Paciência de Vivenstar no terceiro box. Just My Luck. Dá atenção. Oi, dá da partida para o primeiro par. O partida é boa. Avignon toma a ponta junto aos paus. Jesse Dollar avança, tomou a segunda. Lá por fora, Just My Luck. Love You Baby em terceiro. Just My Luck em quarto. Oração em quinto. Vivenstar em sexto final do prolongamento. Avignon tem a ponta, meio corpo. Lançada por fora, Chelsea Dollar em segundo. Vai ser atacada pela Love You Baby em terceiro. A Just My Luck, a favorita, em quarto. Vamos torno a curva, chegada. E entram pela reta final. Quatro na mão do avião. Tem a ponta, Love You Baby em segundo. Aqui por fora vai avançando a Just My Luck sobre a Chelsea Dollar. Que tomou a terceira luta pela segunda. Avião tem cabeça levantada. Não tem mais nada. A Love You Baby já dominou. E lá vem a Just My Luck aqui por fora. A Love You Baby tem meio corpo de vantagem. Just My Luck em segundo. Lá por dentro, avião batida em terceiro. A 300 do vencedor na ponta. A Love You Baby está brigando. Ela tem meio corpo de vantagem aqui por fora. Just My Luck em segundo. Love You Baby na ponta. Meio corpo, um corpo inteiro. Just My Luck na dupla. Cruzou a faixa final. Love You Baby, Just My Luck. Até a última colocação, avião. Vamos aguardar o placar. E'to é.